Bem vindos amigos a mais um vídeo desta vez quero vos ensinar como é que se pode fazer criar no Reaper o efeito do vocoder vamos lá então vou apagar aqui vou vos ensinar como fazer de raiz vamos precisar de 4 pistas 4 porque eu gosto de meter dentro de uma pastinha estas 3 vão já para aqui vamos carregar no botão do alt para desendressar estas duas já do master esta também esta é a única que está aí para o master esta será a nossa voz este será o nosso sintetizador este será o nosso vocoder na pista do vocoder vamos mandar para a track de master vocoder na pista da voz vamos meter o input do nosso microfone no sintetizador vamos meter o input do nosso teclado medido vamos pôr all para ele detectar vamos precisar de ativar o input monitor vamos fazer o insert do reavocode que é o plugin que nos vai permitir criar este efeito e no próprio plugin eu desendressei do master a voz e o sintetizador porque no próprio plugin nós conseguimos ter uma mistura dos sinais que vão chegar a esta pista vamos pôr as bandas no máximo e o que diz aqui é send a signal to be detected to the main input então a voz vamos mandar para o vocoder para o 1 2 e depois diz e o signal para ser modelado para o second set of inputs ou seja para o 3 e 4 então o sintetizador vamos mandar para o 3 e 4 temos a input monitor e se tudo correr bem vamos te e ah temos que criar um sintetizador temos que criar aqui um sintetizador no meu caso vou pôr um cs80 se é um sintetizador não temos um sinal que vai modelar vamos tentar fazer com que vou fechar a minha voz para ouvirem o que vai fazer grande diferença vai ser o som do sintetizador que vamos usar podemos usar um pad e como podem ver aqui é o sinal da minha voz que é aquele sinal que vem dali e desta forma conseguem modelar e criar um efeito vocoder e em seguida se quiserem podem fazer botão direito nesta pasta save como track template e da próxima vez que quiserem fazer torna-se mais simples que é só botão direito uma vez que já está feito refl code preciso mandar este para o master muito obrigado por assistirem deem like se gostaram e partilhem obrigado e aí e aí